Faleiro, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal, hoje estamos aqui pessoal, Roblox uma vez, e nesse pessoal, eu vou ensinar vocês como é que vocês estão construindo pessoal, esse glitch aqui pessoal, que ele vai conseguir destruir, ele consegue bugar o terreno do jogo pessoal, acho que vocês já devem ter visto esses glitchs aí, esses glitchs já foram tirados do jogo, não tem mais como vocês estarem fazendo isso, mas encontraram outro jeito né, mas esse jeito aqui pessoal não vai estar afetando ninguém, então você não vai ver, não sei, a água do jogo voando, esse glitch só vai estar mostrando para você, então não sei, se eu mover essa árvore aqui de lugar, bugar essa árvore, tirar essa árvore daqui, ela só vai estar aparecendo para mim, eu consigo atravessar por essa árvore, as outras pessoas não conseguem né, elas só vão conseguir ver você não se atravessando pelas paredes voando no ar, voando né, então, vamos começar aqui pessoal, ainda bem que esse glitch aqui foi descoberto né, e ele não pode atrapalhar ninguém, também é bem que esse glitch eu estava fazendo ele pessoal, então vamos começar aqui ó, a gente está fazendo um bloco aqui, bloco aqui de elevação, vamos colocar aqui uma cadeira, pronto, a gente precisa assinar a nossa cadeira e colocar um bolo aqui, aqui dentro do nosso personagem, vamos ver aqui, coloca aqui um bolo, e você não tem que colocar um bloco da sua preferência aqui em cima, pronto, agora só a gente está colocando aqui um arpão né, a gente já está brincando aqui com o arpão, já sabe que não vai ser uma coisa muito legal, só que não vai estar atrapalhando ninguém, eu espero né, que vocês não, 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 estejam tentando atrapalhar ninguém, eu também vou deixar o modo isolação, porque alguém pode entrar aqui, ativar o arpão e vai estar bugando tudo, então, agora a gente vai ter que pegar pessoal, agora uma arma, pode ser qualquer arma pessoal, pode ser essa daqui, essa daqui também tem a escada né, qualquer arma, menos o arco e flecha pessoal, o arco e flecha vai estar bugando o negócio, então vamos começar aqui pessoal, vamos pegar aqui uma dessas armas aqui, a que eu recomendo é o canhão, o canhão pessoal, é porque ele é o maior desses, então eu consigo atirar nele muito facilmente, vocês não entenderam o que eu estou querendo dizer, então o que vai estar acontecendo aqui pessoal, eu vou segurar o canhão, vocês estão percebendo aqui, eu vou até deixar sem som ó, está aqui o canhão, e o que eu vou estar fazendo pessoal, eu vou ter que clicar no arpão, e ao mesmo tempo clicar em cima do canhão, e pessoal, para vocês terem conseguido esse canhão, e essas outras armas, é só vocês comprarem esse negócio aqui ó pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, isso daqui, vocês vão comprar isso daqui, e você não está recebendo esses blocos, você também vai estar recebendo TNT, então vamos começar aqui ó, você não tem que clicar nos dois ao mesmo tempo, cliquei os dois ao mesmo tempo, agora o que eu vou estar fazendo, eu vou clicar no canhão, cliquei no canhão, agora se eu tirar o canhão da minha mão, esse negócio aqui do arpão vai cair, e agora é só eu retrair o arpão clicando nele, pronto, eu trai o arpão, se vocês estiverem, não sei, se não retrair pessoal, agora é só vocês estarem clicando outra vez, mas tudo bem, agora é só deletar esse bloco aqui, e pronto pessoal, vocês não podem lançar isso, não dá para vocês estarem aqui lançando esse negócio, pronto ó, o que eu vou estar fazendo agora, eu vou estar saindo daqui, e vocês vão perceber uma coisa pessoal, quando eu segurar o canhão, o canhão, quer dizer, a minha mão vai estar presa aqui no bico do arpão, vocês vão se perceber aqui, e a minha mão vai estar desaparecendo ó, só vou assim uma mão, então pessoal, o que eu vou estar fazendo aqui, você não tem que sair aqui da parte de construção, porque se vocês estiverem na parte de construção, o negócio vai estar bugando, a gente não quer isso né, quem quer, que negócio bom, não precisa de balinha, é só vocês estarem construindo a linha, pronto, vamos vir aqui, comer essas balinhas aqui, pronto, agora a gente consegue aqui viajar um pouquinho, mais rápido, e pronto, agora você seleciona um local, que vocês querem estar aqui bugando pessoal, dá para sair bugando a construção dos outros, mas eu não recomendo estarem fazendo isso né, eu acho que na tela deles, a construção dele vai estar, vai continuar, vai continuar ali, mas para a gente, a construção dele vai estar voando, algo assim do tipo, então, eu vou estar fazendo com essa árvore aqui ó, eu vou fazer com essa árvore aqui, vamos ver o que vai estar acontecendo, então para a gente estar fazendo isso aqui, a gente vem aqui, a gente está aqui com o canhão aqui na mão, e a gente precisa da ferramenta de escala, o plugin está aqui funcionando né, então a gente vai ter que atirar no bloco, que a gente está bugando ó, a gente está aqui preso, e o que você não tem que fazer ó pessoal, vocês vão segurar aqui, a ferramenta de escala, vamos selecionar a ferramenta de escala, e pronto, conseguimos bugar, olha a árvore, olha onde a árvore está, deixa eu só tentar retrair esse japão aqui, se a gente consegue ainda bugar isso aqui novamente ó, vamos, e a gente conseguiu bugar aqui o negócio, mas tudo bem ó pessoal, com o abuso de fosperim, eu movi a árvore de lugar, isso aqui não vai estar aparecendo para ninguém mais, apenas para eu, não sei, se eu ficar aqui em cima, o pessoal vai perceber que eu estou voando né, mas quando eles vêm aqui pisar, eles vão simplesmente atravessar o bloco, isso aqui é muito bom pessoal, isso aqui, devem estar fazendo coisas super legais, não sei como atravessar paredes, o pessoal vai ver na tela deles que eu não, que eu estou atravessando as paredes, só que ali não tem um bloco para mim, então vamos fazer isso aqui novamente ó pessoal, o negócio vai ter que ficar aqui, vai ficar aqui preso, não dá para vocês estarem refazendo isso aqui, agora é só vocês estarem resetando, e eu vou fazer o glitch novamente, para a gente estar aqui tentando isso aqui, a gente vai estar brincando aqui com esse negócio aqui, vamos ver o que a gente também pode estar aqui fazendo, não sei, eu quero mover essas árvores aqui, eu acho que não dá para mover essas árvores não, porque elas são partes diferentes, mas eu descobri pessoal, que dá para a gente estar movendo esse spawn aqui, então vamos sentar aqui, eu volto aqui com o glitch tudo pronto, pronto pessoal, acabei de conseguir aqui fazer o glitch novamente, tirei aqui, a mesma coisa que eu tinha mostrado aqui para vocês, retraguei aqui o arpão, vamos fazer isso aqui novamente, pronto, agora é só deletar esse bloco aqui, vamos desancorar essa nossa construção, e vamos testar outra coisa, vamos ver o que a gente também pode estar fazendo, a gente pode tirar o spawn do lugar, a gente pode também estar tirando esse negócio aqui, destruindo essa parte aqui, vamos tentar com essa parte aqui pessoal, e pessoal, lembrando, vocês não podem fazer isso aqui na área de construção, porque se vocês terem aqui na área de construção, o negócio vai estar bugando, pronto, agora vamos colocar aqui a nossa ferramenta de escala aqui, e vamos atacar, vamos, acertamos ali, selecionamos, tiramos do lugar pessoal, conseguimos tirar isso aqui do lugar, vamos tirar aqui, esse negócio aqui daqui, o negócio volta ali, eu posso fazer isso aqui novamente, olha isso aqui pessoal, caiu, essa coisa aqui daqui, vamos tentar ali, acertar ali em cima, vamos ver o que está fazendo, dá para você ir brincando aqui, isso aqui não vai estar afetando ninguém, também ainda bem né, que o criador disse aqui, porque já tive outros jeitos, de que vocês atrapalhavam as pessoas, tinham várias pessoas que bugavam o jogo, não era muito legal né, que eu sei que tem gente que gosta de usar isso aqui, para bugar os outros, então vamos atirar ali em cima, acertamos, vamos usar a nossa ferramenta de escala, conseguimos mover essa parte aqui da, esse negócio aqui, ixi, bugou, bugou, não, ixi, o que aconteceu, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que algo deu errado, vocês vão vir aqui, ah, voltou normal, voltou normal, ainda bem, vamos deitar agora com o spam pessoal, vamos, jogar esse aqui, esse arpão aqui, aqui em cima, pronto, o negócio aqui preso, isso aqui, tiramos o spam de lugar, tiramos o spam de lugar, eu não sei se a gente vai dar spam aqui, mas vamos tentar isso com outras coisas, vamos atirar naquela árvore ali em cima, isso, pronto, ah, eu tirei, eu tirei só essa parte aqui da árvore, não consegui tirar a árvore toda, vamos aproveitar, vamos fazer outra coisa, vamos, aqui, retrair o arpão, vamos tirar aqui nessa parede, pronto, tirei a parede de lugar, olha isso aqui pessoal, esse dente aqui é muito legal, dá-se brincando com esse glitch aqui, acho que a gente consegue agora atravessar essa parede, e chegar na construção do outro, já vem daquele cara ali, vamos bugar a construção dele, acho que não é muito legal isso não, não, não vamos bugar a construção dele não, vamos bugar o spawn dele, e o cara vai pra mim, vai achar que eu tô, tô tentando atrapalhar ele aqui, isso não é muito legal, vamos, vamos, vamos vir aqui no spawn, e buguei aqui o negócio, calma, eu preciso ir aqui, e daí eu faço isso, buguei o spawn do cara, não vamos atrapalhar esse cara aqui, que eu acho que não é muito legal, a gente tá atrapalhando os outros, eles estão ali construindo uma construção ali, pessoal, se eu não me engano, o spawn vai tá bugando pra essas outras pessoas, talvez, talvez não, mas blocos que matam, como o bloco que tem lá no caldeirão, do negócio ali, eles vão tá dando dano nos inimigos, então vou chegar ali no caldeirão, eu vou tá aqui rapidinho, quando chegar ali no caldeirão, avistei aqui o local, pessoal, vamos ir pra lá, e vamos bugar isso aqui, quero muito bugar esse jogo aqui, isso aqui é super legal, pessoal, ainda bem que isso aqui não vai tá atrapalhando ninguém, mas ele só vai tá mostrando pra vocês, não sei, a gente vai tá bugando aqui o jogo, descobrindo coisas aqui, eu acho que dá pra gente bugar, até essa, até essas pedras, e o mar, eu acho que dá pra bugar o mar, vamos tentar isso aqui depois, mas vamos entrando aqui, no local secreto, que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, o que eu tô querendo aqui, mostrar pra vocês, então vamos vir aqui, tá aqui esse negócio aqui, eu vou atirar nele, isso aqui também pode tá bugando, de vez em quando, é, eu acho que isso aqui, vou vir aqui, pronto, tirei, tirei, tirei o bloco de matar, não, não, tô presa, tô presa, não, consegui, consegui fugir, nossa, pessoal, quase, dá pra perceber que o arpão, tá saindo de mim, ó pessoal, isso aqui também, pode significar que a gente, pode estar aqui bugando, mas olha pessoal, a gente consegue aqui, mover esse bloco, se a gente fazer esse glitch novamente, e trazer esse bloco aqui, pra fora, a gente pode colocar esse bloco, em um local onde a pessoa estiver, e essa pessoa pode tá ir morrendo, né, porque esse bloco aqui, ele vai tá afentando, as outras pessoas também, uma coisa que eu também, acho bem estranha, então eu venho aqui, eu vou também atirar esse negócio aqui, vamos tentar, ixi, acho que esse negócio aqui, de pular alto, que vai tá me bugando, ó, consegui, consegui, consegui tirar a água, consegui tirar a água, agora a água não, não vai me dar mais dano, pessoal, olha que legal, a gente consegue aqui ficar em cima, o negócio ainda funciona, a água, ele ainda pode me trazer aqui, pra esse lado, mas, ó, eu não tô mais dando de água, porque a água está aqui, e como eu disse, aqui não vai tá trabalhando ninguém, ninguém, então vamos tentar atirar aqui, naquela, naquela pedra, nossa, fiquei, tô preso na pedra, não, 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 quase morri, quase morri, pessoal, quase morri, vamos tentar outra coisa, eu quero tentar muito aquele relógio, tô curioso pra ver o que vai acontecer, se eu tirar, algo daquele relógio, vamos bugar esse relógio aqui, também, pessoal, aqui tem um segredo, se eu destruir o bloco que tá aqui embaixo, porque aqui tem um segredo aqui debaixo da água, que tem um bloco, um bloco não, tem, tem essa coisa aqui debaixo da água, que é um local secreto, vamos ver se a gente consegue bugar isso aqui, vamos, ele aqui, relógio primeiro, vamos relógio primeiro, eu quero bugar aquele negócio ali que tá movendo, acertei, 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 pronto, eu, eu buguei, eu não buguei, o relógio conseguiu, conseguiu vencer de mim, mas, eu, eu vou ainda destruir esse relógio aqui, eu vou atirar nessa, nesse negócio aqui, pronto, pronto, eu não consigo bugar, o que está acontecendo, não, eu tô sendo, tô debaixo da terra, calma, deixa eu só sair daqui, isso aqui é muito estranho, pessoal, eu não consegui tirar aquilo, mas o que vamos fazer, pessoal, vamos atirar nesse negócio aqui, que tem aqui no chão, que eu sei que aqui, pessoal, tem um segredo, tem uma alavanca ali, que se vocês puxarem, você não chega em nenhum local secreto, vamos ver se a gente consegue tirar isso aqui, hum, então, o que acontece aqui, pessoal, ele vai abrir a terra, mas se eu tirasse a água, isso, ele vai estar aqui mostrando, sabe, o que tem aqui escondida, mas tudo bem, eu consegui tirar a água, vamos testar outras coisas, pessoal, vamos, testar várias outras coisas, mas tudo bem, pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui, falei, fui, tchau, pessoal, eu já sei que eu já tô enrolando muito, né, eu já tô mostrando aqui outras coisas, que a gente pode estar aqui bugando, mas tudo bem, tchau, pessoal, e aí, eu já tô enrolando muito, eu já tô enrolando muito, Obrigado.